Eis no evangelho de João, esse que acabamos de ler, o que está inserido ali é um dos milagres de Jesus, da multiplicação de pães, a multidão sempre acompanhando Jesus, uma multidão sempre acompanhando Jesus, não em si por causa dos sinais, é por isso que Jesus está mencionando isso, vocês estão me procurando, vocês estão indo à minha procura, porque vocês estão querendo o pão, está saciando a fome de vocês, motivação errada, e Jesus fala sobre isso, esse microfone está meio ruim, está ruim, não está? Então vamos pegar o outro aqui. João capítulo de número 6, Jesus está falando acerca de uma multidão que o acompanha, que o segue, não por causa dos sinais, mas por causa do pão que está saciando a fome deles. No capítulo 6 do evangelho de João, Jesus está apresentando a eles, dizendo, Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão terá vida para sempre. A motivação errada traz cegueira espiritual, a pessoa pode estar com esse povo, acompanhando Jesus, mas com a motivação errada. E eu quero que você esteja atento nisso nesta noite. Como está a tua motivação? Como está a nossa motivação? Viemos para esse culto motivados para servir a ele, adorar a ele, ou simplesmente para receber. Precisamos pensar nisso. Há pessoas que buscam a Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso, estamos no templo adorando a ele, mas infelizmente, muitos estão só atrás da bênção. Muitos só estão atrás de benefícios. Muitos estão derramando o seu vaso de alabazzo com segundas intenções. Muitos estão adorando, muitos estão ministrando a palavra, pregando a palavra, pastores locais como eu, pastores presidentes, pastores itinerantes, mas buscando reconhecimento de homens. A motivação está errada. E Deus é um Deus que sabe. Deus é um Deus que está sondando os nossos corações. Deus é um Deus que está acompanhando de perto a nossa entrega. O Deus que está supervisionando. Um Deus que está passeando no meio da sua igreja. Um Deus que não recebe qualquer, qualquer sacrifício. Um Deus que está observando tudo. Até mesmo as nossas motivações. Estamos louvando a Deus, mas com a motivação, às vezes, errada. E Deus não vai responder. Deus não vai agir. Porque a motivação está errada. Muitos estão em busca de um aplauso dos homens. Muitos querem reconhecimento por causa da sua eloquência, por causa do seu conhecimento, por causa da sua afinação. E Deus é Deus que ele não divide a sua glória com ninguém. Diga glória a Deus por isso. Há muitas pessoas, e eu quero nessa noite que você entenda isso. Que se a minha motivação, eu estou no lugar certo. Mas se a minha motivação está errada, eu estou correndo risco. Porque eu preciso estar no local certo, com a motivação certa. Não é só fazer, mas é fazer com a motivação de adorar a ele. De engrandecer o nome do Senhor. Estou ministrando que nós venhamos diminuir, que ele cresça. Tudo que viermos fazer aqui, façamos para a glória do Senhor. Diga glória a Deus por isso. A motivação é essa. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos estar atentos concernente a isso. Porque nós temos um adversário. Mateus capítulo 13. Nós ministramos na quarta-feira. Que depois que aquele homem, com seus trabalhadores, semeou a boa semente, o trigo. Quando eles adormeceram, veio o inimigo e semeou o joio. Atrapalhando toda aquela evolução daquela plantação. Então nós precisamos estar atentos concernente a essa artimanha do inimigo. Que ele é assurdo, nós sabemos. Que ele está ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E por isso Pedro vai dizer que precisamos ser sóbrios, vigilantes, estarmos atentos. Porque o inimigo, ele pode colocar motivações erradas no nosso coração. Tem pessoas agradando mais ao homem do que a Deus. Tem pessoas agradando mais a pessoas, a patrões do que a Deus. Motivações erradas. Pessoas que estão agradando, buscando, galgar uma posição. E por isso ele, a motivação errada, se aproxima com segundas intenções. Motivação errada. Vou lhe dar alguns exemplos. E eles vão nos ajudar, vão nos colocar aqui no telão para nós, podemos acompanhar. Ezequiel, capítulo 33, verso 31 e verso 32. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 31 e o verso 32. Vai dizer o seguinte. Eles vêm, essa palavra é o Senhor falando com o profeta. Acerca de um povo, acerca de uma nação, acerca de um povo que ele tirou do deserto lá atrás. Acerca de um povo que ele resgatou lá atrás. Acerca de um povo que era prisioneiro de faraó. Ele libertou, ele colocou eles, introduziu eles em uma terra que emana leite e terra. Um Deus que abriu o mar para esse povo passar. Um Deus que fez com que esse povo viesse tomar a água da rocha no deserto. Que caiu uma naia do céu para eles. Um Deus que protegeu eles, guiou eles na nuvem de fogo. Protegeu eles. Não deixou a roupa envelhecer no corpo deles. Não deixou o pé deles inchar. Estou falando de um povo que Deus fez tudo para eles. E que agora Deus está dizendo a eles. Ezequiel capítulo de número 33, verso 31. Escute. Olha o que Deus está dizendo. Eles vêm ter contigo como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti como o meu povo. Escute aí. Olha a expressão. Você consegue entender essa expressão? Deus está dizendo a eles, esse povo. Se assentam como o meu povo. E ouvem as suas palavras. Que são as palavras do profeta. Porém não as põem em prática. Pois, com a sua boca, professam muito amor. Mas o seu coração segue a sua ganância. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Que tem voz suave. Que tem voz suave e toca bem. Porque ouvem as tuas palavras. Mas não as põe em prática. O que é isso? É um povo que se aproxima. É um povo que se aproxima de Deus. Por aquilo que ele pode fazer. Servem a esse Deus. Por interesse. Eles ouvem a palavra. Mas não põe em prática. Ouvem uma palavra. Mas logo esquece. Logo abandona. Está no caminho. Mas logo. Pega um atalho. Motivações erradas. Se apresentam. Mas com o coração enganoso. Fazendo o que é errado. Motivação errada. A nação de Israel. O povo escolhido por Deus. Um povo protegido por Deus. Está trocando ele. Está buscando ele. Só quando está em perigo. Está buscando ele. A sua presença. Só quando. A situação realmente. Fica desfavorável. Já viu isso acontecer com alguém? Só se aproximam de Deus. É por isso que o Senhor vai dizer. Pelo profeta. Buscar-me eis e. Me acharei. Quando. Me buscar de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser achado por vós. Por quê? Porque o vosso pecado faz separação. Eu não adianta eu estar num ambiente profético. Mas a motivação errada. Não adianta eu estar num ambiente profético. Num lugar de adoração. Mas fazendo da casa de Deus. Um local de venda. Eu não posso estar num ambiente profético. E ficar negociando profecias. Para receber likes. É o que a gente olha hoje em dia. É o que a gente observa hoje em dia. Trocas. Negócios. Motivações erradas. O que que eu estou ganhando. O que que o evangelho pode me dar. O evangelho. Ele tem uma cruz para cada um de nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aquele que pegar a sua cruz. Negar a si mesmo. E após Cristo. Então terá salvação e vida eterna. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ser bem sucedido. Requer estudo. Requer esforço. Requer atitude. E requer claro. Fidelidade diante desse Deus. Porque ele nos coloca por cabeça. Mas é a palavra de Deus. Se ouvir e obedecer. Deuteronômio 28. A minha palavra será. Então abençoado. Consequências. Motivações certas. Geram bênção. Motivações erradas. Não mudam a minha história. Motivações erradas. Me deixam no mesmo lugar. Motivações erradas. Me faz até sentir um arrepio. Mas não mudam a minha história. Motivação errada. Me faz até falar em línguas. Mas não traz transformação da minha vida. Motivações erradas. Me faz agir no emocional. Motivações erradas. Me faz andar no piloto automático. Eu já sei. Não preciso mais. Ter um tempo de oração. Já tenho conhecimento. Já tenho habilidades. Eu sei como conduzir. Um culto. Eu sei como tocar um piano. Um teclado. Eu sei como tocar uma bateria. Eu sei como tocar ali um violão. Eu já tenho a minha. O meu é a minha técnica. Eu chego e arraso. Motivação errada. Já estou acima da média. Sou melhor do que muitos. Motivações erradas. Porque a obra é do Senhor. Ele é o Deus que escolhe os que não são para confundir os que são. Um Deus que faz, que não faz acepção de pessoas. Mas Ele está olhando a nossa motivação. Não só o nosso posicionamento. Mas a nossa motivação. O meu posicionamento. Está acompanhado de um coração motivado aqui. Segundo exemplo. Para que você possa ver que. Se nós não tomarmos o devido cuidado. O devido cuidado. Nós podemos. Estar cultuando ao Senhor. Com a motivação errada. E o meu intuito aqui nessa noite. É levá-lo a entender. Como o Salomão escreve. Tirar ainda hoje. As sandálias dos nossos pés. Como nos adentrar ali dentro. Não só aqui. Mas na tua casa. Que é a extensão da igreja do Senhor. A igreja que Deus confiou nas tuas mãos. As motivações tem que ser a mesma aqui no templo. Porque aqui a gente. As pessoas estão observando. Aqui. Todo mundo está olhando. Trata bem. Conversa bem. Em casa. E no trabalho. A nossa motivação. Ao adentrar aqui. Ao estarmos aqui. A nossa motivação. Quando aceitamos Jesus. Como o nosso único e suficiente Salvador. É uma transformação. Na nossa vida. Nós vivemos para Ele. Nós respiramos para Ele. A nossa vida é dEle. Pertencemos a Ele. Diga glória a Deus por Deus. E isso mexe com a nossa estrutura. Por que pastor? Porque a gente quer ser dono. Ele é Senhor. Nós somos servos. Ele é Senhor. Ele está no controle. Os métodos do Senhor. Sempre irão prevalecer. Amém. O que te governa por fora. Te governa por dentro. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque os teus olhos podem te encantar. Isaías capítulo de número 29. Verso de número 13. Acompanha comigo. Isaías capítulo de número 29. Verso de número 13. Eu ainda estou mostrando para você. Que o perigo de estarmos. Com a motivação errada. Servimos a Deus. Temos a carteirinha de membro de uma igreja. Temos um anel no dedo. Temos uma credencial. Enfim. Deixamos já claro que o Senhor é o meu Deus. Mas a minha motivação pode me enganar. A minha motivação pode estar errada. Isaías capítulo 29. Verso de número 13. Vai dizer. O profeta. Porque o Senhor disse. Vem disso? O Senhor. O Senhor. O Senhor que disse. Ele está vendo. A palavra do Senhor disse que os seus olhos é como chama de fogo. O escritor para o livro de Hebreus vai dizer que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Todas. 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 Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o Criador. Tem todo poder. Ele sabe. Ele sabe. A Bíblia nos fala que antes que saia qualquer palavra dos meus lábios aqui e agora. Ele já sabe. Ele já sabe. Não é como um inimigo que é limitado. O nosso adversário é limitado. Ele não sabe o que você pensa. Mas através da sua atitude e ações. Ele vai detectar. Mas o nosso Deus não. Ele conhece. Porque foi ele que nos criou. Em nós está o DMHA dele. Glória a Deus. Em nós habita o Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai escrever dizendo. Não vos embriagueis com o vinho em que traz contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos andar como os mestres todos. No curso desse mundo com motivações erradas. Querendo like. Querendo o agrado do mundo. O cristão. O evangelho. Não traz aplauso. Em nome de Jesus. Será que esse povo não entende isso? O evangelho, meu irmão. Não é lugar de aplauso. Não é palco. Não é show. Não é teatro. O evangelho é entrega. Para que o avivamento possa acontecer em nossas vidas. É renúncia. Não é aplauso. É pela verdade. É a grande verdade que é inimigo que a gente ganha. Cortam o teu nome da lista. Esquece de você. Lembra de Davi? Pois é. Esquece dele. Mas não esquece. O Senhor não esquece. Não está na lista do papai. Terreno. Mas está na lista do pai celestial. Risco o nosso nome. Esquece a gente. Mas Deus não esquece. Porque ele está vendo as motivações. Ele está vendo o que ninguém está vendo. Ele está vendo você no pasto. Ele está vendo você cuidando. Ele está vendo que a sua motivação é verdadeira. Você está cuidando. Você está limpando o santuário do Senhor. Mas você está com a motivação certa. Não querendo um cargo. Não querendo uma posição. Não. Você está fazendo porque a motivação é servir. É agradar. É ser uma bênção na vida do irmão. Amém. Ser uma bênção no reino. É estender a mão. O ombro, amigo. A generosidade, a obra. As boas obras. Como nós ouvimos. Ser lembrado. Como Dorcas foi lembrada. E a gente. Olha. Para essa palavra. A gente. Percebe que. Esse povo. Se aproxima de Deus. Com a sua boca. Isaías 29.13 Com a sua boca. Se aproxima de mim. É Deus falando. E com a sua boca. E com os seus lábios me honram. Olha. Olha isso. Olha a profundidade. Mas o seu coração. Mas o seu coração. Se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo. Consiste. Em mandamentos de homens. Em que foi instruído. Ou seja. Eu estou fazendo porque a lei de mosaica. Diz que eu tenho que fazer. Nós não estamos aqui. Você não está aqui. E eu te peço isso aqui. Não venha. Porque você. Acha que Deus vai te. É punir. Se você não vir. Não ache. Não venha. Se você acha. Eu estou fazendo a minha missão. Eu vou ligar para você. Você é preocupado com a sua alma. Mas a decisão é sua. Nós não podemos servir ao Senhor com medo. Nós não podemos servir ao Senhor. Por. Pelos. Simplesmente pelos seus estatutos. Porque eu fui instruído. Eu fui instruído. Mas o coração está longe de Deus. A boca está. Os lábios estão falando coisas que não proferem. Estamos na presença dele. Mas o coração está longe de mim. Eles têm temor. A preocupação. É que consiste em mandamentos. Ah não. Não é isso que Deus quer. A motivação de Deus é. Venha. Porque eu te amo. Entenda o que eu fiz por você. É por isso que João escreve dizendo assim. Que ele é o bom pastor. Dar sua vida pelas ovelhas. Ele é o pasto. Entra no pasto. E o pasto nos tem cerca. Não, não, não. Está aberta. Você pode sair se você quiser. Você acha que tem passo melhor? Nosso Deus não está te prendendo. Nosso Deus quer que nós venhamos entender que ele é a melhor opção para você. Ela é a única opção para nós. Precisamos fazer o nosso best. O nosso melhor. A nossa entrega tem que ser total. Estamos aqui reunidos todos os sábados. Nos reunimos, adoramos ao Senhor. Nas quarta-feira, adoramos ao Senhor com essa campanha. Desperta, tu que dormes. Na segunda-feira, estamos orando. Estamos estudando a palavra. Qual a motivação? Crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Para que o avivamento entre em nós e possa impactar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Só vai impactar alguém se você primeiro foi impactado. Foras. Aleluia. Só vai incendiar alguém quem tem fogo. Quem não tem fogo não vai incendiar ninguém. Mas nós estamos aqui mantendo a chama acesa. Não nos achando melhores, mas caminhando a cada dia, prosseguindo para o alvo. Carregando lenha conosco. Porque eu sei que a chama não pode apagar. Eu carrego lenha todos os dias. E eu ponho no altar todos os dias. Porque o fogo não pode apagar, Ronaldo. Diga glória a Deus por isso. Motivação certa gera bênção. E eu preciso mudar isso. Motivações erradas em atitudes certas. Porque nós estamos saindo dos nossos lares. Quentinho, aconchegante. Alguns dirigiram seus autonóveis 40 minutos. Alguns mais ainda devido ao tráfico. Mas você está aqui. E a motivação tem que ser certa. Correta. Para que nós venhamos receber e ser as bênçãos do Senhor. E ser moldados por Ele, pela Sua Palavra. Cansado, mas com a motivação certa. Passando o luto, mas com a motivação certa. Estou indo adorar. Estou indo servir. Motivação certa. Tiago vai dizer, na sua epístola. No capítulo 4. Você pode anotar. Eu só vou fazer uma menção aqui. Do verso 1 ao verso 3. Tiago, meu irmão de Jesus, vai dizer que pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos mal. Pedimos porque somos por causa da ganância. Pedimos e não recebemos porque pedimos para o nosso próprio deleito. E é por isso que Ele esteve dizendo, vocês não recebem por isso. Porque a motivação está errada. Vocês estão pedindo de uma maneira que você está olhando para você. Você não está olhando para a obra. Você não está olhando para as pessoas. Só olha para você. Egoísta. E aí o Senhor diz em João capítulo 15, verso 16. Não me foge a memória. Ele vai dizer, não fosse vós que escolhesteis a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, vos dei o nome, a fim de tudo que pedis em meu nome, o Pai possa vos conceder. Então o segredo está na motivação certa. Quando eu estou em Cristo, a motivação é certa. Quando eu me rendo, a motivação é certa. Motivação errada gera perda de visão. Motivação errada é puro egoísmo. É o eu que toma conta das pessoas. Você olha hoje em dia, o egocentrismo presente. O eu acima de tudo. O único que disse, eu sou, é o Criador. Ele pode dizer, eu sou o que sou. Eu sou maior que Moisés. Agora hoje você olha para as pessoas e você vê o que? O eu presente. Você vê o que eu fiz, o que eu faço. O eu presente. O eu presente. Conferências do ensinar o eu. Não Cristo. O eu presente. Cristo está colocado de lado. E o homem está no centro. Isso não é o evangelho de Cristo. As canções já não colocam Cristo como o centro. A espinha dorsal do universo. Coloca ele como uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. O eu está presente. Motivação egoísta. Motivação errada. O céu fica cerrado. Fica de bronze. Motivação errada. Não gera milagre. Agora motivação certa. O céu se abre. Motivação certa. Posicionamento certo na terra. Resposta do céu. Vou te dar um exemplo. Para a gente caminhar aqui. Para finalizar. Lembra de Ana? Lembra de Ana em Penina? Primeira Samuel. Ana não podia gerar. Capítulo 1º de 1 Samuel. Porque o Senhor tinha. Cerrado a madre de Ana. Sua competidora Penina. Tinha muitos filhos. E ela irritava Ana. Ana estava. Numa certa competição. Ela queria ter filho. Porque a motivação até do princípio. Uma motivação errada. Eu quero ter. Porque eu quero mostrar também. Se alguma semelhança é pura coincidência. Quero ter para mim poder também mostrar que eu tenho. Já viu isso? Quero fazer. Quero comprar para mim também mostrar que eu tenho. Ana de princípio. Então a motivação é. Penina está me irritando. Deus. Não filho. Eu quero mostrar. Eu quero esfregar no nariz dela. Eu também tenho um filho. Motivação errada. Mas no dia que ela entende. No dia que ela entende. Que ela tem que mudar. Essa motivação errada. E ter atitudes correta. O seu ventre é aberto. Porque eu não quero. Um filho. Para me esfregar no nariz de penina. Eu quero um filho. Para ser. Juiz. Sacerdote. Eu quero um filho. Para ser um profeta. Eu quero um filho. Mas eu quero te devolver. Ele. Assim que eu desmamare. Olha o que eu estou irmãozinho. Motivação certa. Abre. Portas. Transformando motivações erradas. Em atitudes certas. Motivações certas. Muda a história. Motivações certas. Traz alegria. Motivações erradas. Traz decepção e tristeza. Mas motivação certa. Traz alegria. Motivação certa. Tem o marido. Prazer de voltar para casa. Motivação certa. Tem a esposa. Prazer de cuidar de todas as coisas. Motivação é certa. Motivação certa. Daquela mulher. Que. Derramou. O seu vaso de alabazzo. Ela não queria promoção. Ela não queria. Ser. Algo de Cristo. Além de adorar o Senhor. É isso que ela queria. A palavra do Senhor vai dizer que. Em Lucas 7.36. Você não precisa de abrir. Vai dizer que ela entrou na casa daquele homem. Ela. Foi por detrás. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Ela enxugou com os cabelos. E ela derramou um vaso de alabastro. Com o único intuito. De honrar ao Senhor Jesus. De honrar a Ele. Motivação certa. Faz com que os meus feitos. Fiquem registrados. Quantos estão entendendo isso? Motivações certas. Alinhada. A palavra de Deus. Faz com que. Os nossos feitos. Venham ser registrados. Por Deus. Vamos colocar de pé. Mude o modo que você olha para as coisas. E as coisas que você olha mudará. Não é fazer. É o porquê. E para quem estamos fazendo. Como estamos fazendo. Não é tocar. É tocar para o Criador. Lembra de Davi? Eu preciso. Saúl precisava de alguém que tocasse. Bem. O seu acesso vai depender da sua entrega. O acesso que você tem. Deus tem para você. Depende da sua entrega. Depende da tua motivação. Eu citei exemplos aqui. Exemplos que. Faz com que a gente venha. Pensar. Acerca das nossas motivações. Será que as vezes. Nós estamos sendo um pouco. Egoístas. A gente ora. Só pelos nossos. A gente pensa só. Mais em nós. A gente. Vive no nosso mundo. Jesus ele. Ele fala que quando eu convido alguém. Para um. Para vir. Um banquete. E que esse alguém. Tem condições de me. Devolver o convite. Nada fez. Nada fez. Mas quando eu faço. Estendo a mão. Convite. Abençoa alguém. Que não tem. Condições. De te devolver. Esse aí. Tem a motivação certa. Eu citei aqui. Aquela viúva. No caso. Filás. Não foi? A motivação dela. Estava. Totalmente. Certa. Eu estou tudo. Mas aqueles milionários. E ricos. Que estavam ali. E Jesus estava. Do lado do gasofilácio. Vendo. A entrega. Vendo. A motivação. Eles estavam colocando. Porque eram moedas. Eles colocavam moedas ali. Lixando. Tem. 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 Aquele monte. Aquele pacotinho de moedas. Mas a motivação. Errada. Está pegando? Motivação. Errada. Para aparecer. Eles estavam fazendo ali. Para competir entre eles. Eu fiz mais. Eu dei tanto. Eu também. Ei. Aqui não é leilão. Aleluia. Aqui é a casa do eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher deu. Deu. Com a motivação certa. Tuas moedas. Só tenho isso. E é da minha pobreza. É tudo que eu tenho. Pois é. Motivação certa. Motivação certa. Aqueles homens que subiram para orar no templo. Jesus faz menção. Um olha para o alto. E ele diz. Deus. Né? Eu. Faço isso. Faço aquilo. Jeju. Não sou como aquele ali. Miserável. Não. Eu faço. Não saiu ali. Motivação errada. Saiu do local da bênção. Sem a bênção. Estava do lado da bênção. Estava no lugar da bênção. Mas com a motivação errada. Saiu do mesmo jeito que entrou. Agora. Aquele homem que estava ali. Que foi apontado. Ele. Sequer. Ousava levantar o rosto. Ele dizia. Senhor. Eu não sou merecedor. Não sou digno. Sou miserável. Não mereço. E o Senhor diz. Adivinha qual deles saiu edificado. Este. Este saiu edificado. Porque a motivação estava certa. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. Pode louvar, Letiz. Feche seus olhos. Senhor. Senhor. Nesta noite. Nós pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração. Como o Senhor, ó Pai. Fala através de Davi. Sonda os nossos corações. Para que nós venhamos, ó Pai. Prestar um culto verdadeiro. Para que venhamos, ó Pai. Possamos. Ver a nossa motivação. Em nome de Jesus. Faça uma oração diante do Senhor. Olha ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Faça o som melhor para ele. Eu quero conhecer Jesus. A nossa motivação não tem que ser diferente. A nossa motivação não tem que ser diferente. Servir com alegria. Que prazer de estar na casa do Senhor. Como é bom estar nos teus átrios, Senhor. Como é bom estar na tua presença, na tua casa. A motivação serve. Floriano 1! Que prazer de estar na sua vida. Como é bom estar nos teus átrios, Senhor. Como é bom estar nos teus átrios, Senhor. Como é bom estar nos teus átrios, Senhor. Que prazer de estar nos teus átrios. O amor se ganha e graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é um país belo em mim Milhares, milhares Meu amado é um país belo em mim Milhares, milhares Eu quero conhecer Jesus Eu te adoramos, ó Deus Que nos ajude Que a nossa motivação venha estar alinhada à nossa fé Que a nossa motivação venha ser a motivação certa Não uma motivação egoísta Mas uma motivação, ó Pai, de te servir De servir ao próximo De ajudar De contribuir De somar no reino De ser um com meu irmão Eu quero conhecer Jesus Aleluia Eu quero conhecer Jesus Amém 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 Amém